Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver governador do Amazonas vira réu por fraude na compra de respiradores. Autorizada a desocupação de áreas invadidas no Distrito Federal. E mais, posse de utensílios para cultivo de maconha destinada a consumo próprio não justifica ação penal. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça ultrapassou um milhão de decisões desde o início do trabalho remoto. Em razão da Covid-19, em março do ano passado. Vamos conhecer agora os julgamentos mais recentes do tribunal. O presidente da corte suspendeu decisão que impedia a desocupação de áreas invadidas no Distrito Federal. Quem tem as informações é a repórter Damaris Bubans. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão liminar que impedia a desocupação de áreas invadidas em Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal. De acordo com o ministro, a situação atual impede a fiscalização e o poder de polícia do Estado na preservação do interesse público em relação ao ordenamento do território e ao meio ambiente urbano. Além de estimular, conforme apontado pelo governo do Distrito Federal, novas invasões na região. O caso teve origem quando a Associação Solidária das Famílias Quilombolas Moradoras da Quadra AC-404, na Santa Maria Sul, entrou com a ação para obrigar o governo do DF a regularizar a área da mesma forma como teria feito em outros locais próximos. Durante o processo, uma liminar da vara de meio ambiente determinou ao governo a regularização das áreas ocupadas e impediu a demolição das casas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, TJDFT, manteve a liminar. Uma decisão interlocutória afirmou que a remoção estava suspensa, enquanto a vacinação contra a Covid-19 não fosse concluída no DF. No pedido de suspensão de liminar dirigido ao STJ, o governo distrital sustentou que a situação é semelhante a de outro processo, em que o tribunal deferiu a suspensão e permitiu a remoção de invasores. Para o presidente do STJ, nas ocupações em Santa Maria, é possível verificar relevante dano urbanístico e grande tumulto administrativo. Esse cenário de ocupação irregular, segundo o ministro, não permite que seja dada a correta destinação para o local, de uso comercial, de serviços, industrial e institucional. Ao deferir o pedido de suspensão da liminar, Humberto Martins mencionou ainda que, conforme apontado pelo governo local, o avanço significativo na vacinação contra a Covid-19 alterou o contexto do momento em que a liminar foi inicialmente deferida. Com decisão unânime da Corte Especial, o governador do Amazonas virou réu no STJ por fraude na compra de respiradores. A Corte Especial do STJ recebeu a denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, por supostos crimes praticados na compra superfaturada de ventiladores pulmonares destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19 no Estado. Segundo o Ministério Público Federal, os crimes ocorreram na compra de 28 respiradores, cujo superfaturamento teria causado prejuízo de mais de R$ 2 milhões aos cofres públicos. O preço de mercado de um respirador era cerca de R$ 17 mil, mas os itens foram comprados pelo governo por mais de R$ 100 mil cada. O Ministério Público Federal imputa ao governador os delitos de dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato, liderança em organização criminosa e embaraço às investigações. Segundo a denúncia, Wilson Lima teria atuado diretamente para que o empresário cuidasse dos procedimentos para a compra dos respiradores, intermediação que posteriormente teria gerado as compras fraudulentas. Além disso, o MPF apontou que foram encontrados no gabinete do governador documentos que descreviam as empresas interessadas na venda dos equipamentos e os preços oferecidos, o que demonstraria que o governador acompanhava o processo de aquisição. O relator da ação penal, ministro Francisco Falcão, destacou, entre outras coisas, que as informações disponibilizadas pelas empresas envolvidas indicavam que, mesmo antes da aquisição, os equipamentos não tinham a capacidade de atender pacientes graves acometidos pela Covid-19. Já em relação ao governador Wilson Lima, o ministro apontou que há sim indícios efetivos de que o chefe do Executivo Estadual acompanhou o processo de compra emergencial e interferiu atuando com liderança sobre a organização criminosa que se formou para vender ao governo os equipamentos com sobrepreço. O ministro Francisco Falcão também entendeu não ser o caso de desmembramento do processo em relação aos réus que não têm prerrogativa de foro. Por unanimidade, os demais ministros acompanharam o voto do relator. Dessa forma, a corte também tornou o réus o vice-governador do Amazonas, Carlos Alberto Filho, e outras 12 pessoas, entre elas ex-secretários estaduais, servidores públicos e empresários. Por outro lado, o colegiado rejeitou a denúncia contra a ex-secretária de Saúde, Simônio Papaz, e contra o servidor Flávio Cordeiro. Nesses dois casos, a corte entendeu não haver provas suficientes para admitir a acusação. Em julgamento na sexta turma, os ministros entenderam que posse de utensílios para cultivo de maconha destinada a consumo próprio não justifica a ação penal. Conheça o caso. O colegiado determinou o trancamento parcial de ação penal contra um homem denunciado por possuir instrumentos usados no plantio de maconha e na extração de óleo de rachixe. A sexta turma entendeu que o trecho da lei 11.343, de 2006, que pune a posse de equipamentos para a fabricação de entorpecentes, está vinculado ao narcotráfico e não pode ser aplicado contra quem possui utensílios usados no cultivo de plantas destinadas à produção de pequena quantidade de droga para uso pessoal. O homem vai continuar a responder apenas pela posse de drogas para consumo próprio, porque ele tinha 5,8 gramas de rachixe e 8 plantas de maconha em depósito. A relatora do recurso em habeas corpus, ministra Laurita Vaz, ressaltou que o próprio Ministério Público entendeu que os entorpecentes encontrados se destinavam ao consumo pessoal e que o réu apresentou receita médica estrangeira com a prescrição de uso de óleo da maconha, o que embora não torne ilícito o cultivo, reforça a conclusão de que os instrumentos se destinavam à produção para uso próprio. A ministra Laurita Vaz destacou que a legislação prevê o tratamento mais brando para quem é usuário, não se justificando punir com mais rigor ações que antecedem o consumo pessoal. A relatora observou também que a lei de drogas manda aplicar as mesmas penalidades mais brandas a quem semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de droga para uso pessoal. Em outro julgamento, o colegiado manteve dados compartilhados pelo COAF em ação penal contra ex-conselheiro do CARF. A sexta turma do STJ negou provimento ao recurso em habeas corpus, no qual a defesa de um ex-integrante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, pedia a declaração de nulidade das provas obtidas a partir do compartilhamento de dados entre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e a Polícia Federal. A ação penal contra o ex-conselheiro deriva das investigações da Operação Zelotes, que apurou casos de corrupção e outros crimes no âmbito do CARF. O recorrente alegou que a ação penal instaurada contra ele foi embasada em investigação originada de prova ilícita, uma vez que decorreu da entrega de dados bancários por meio de ofício diretamente à PF. A defesa sustentou que o compartilhamento seria indevido, pois em liminar, o ministro relator no julgamento no Supremo Tribunal Federal havia determinado a suspensão dos processos que envolvessem o compartilhamento de dados para fins penais. Por isso, no recurso ao STJ, a defesa solicitou que fosse declarada a nulidade do compartilhamento. O relator desembargador convocado, Olindo Menezes, apontou que o Supremo Tribunal Federal, em 2019, em um julgamento com repercussão geral, entendeu pela legitimidade do compartilhamento de informações fiscais e bancárias para fins de investigação criminal pelos órgãos administrativos de controle, sem a necessidade de autorização judicial. Além disso, Olindo Menezes citou precedentes nos quais o STJ, com base no entendimento do STF, decidiu que, confirmada a realização de saques bancários que geram suspeita de licitude, o COAF tem o dever de compartilhar os dados, ainda que sem ordem judicial. Desta forma, a sexta turma acompanhou de forma unânime o voto do relator. Juros de mora sobre cheque não apresentado à instituição financeira incidem a partir do primeiro ato para satisfação do crédito. A decisão foi da quarta turma. O colegiado entendeu que, no caso de cheque prescrito não apresentado ao banco para pagamento, os juros de mora devem incidir a partir do primeiro ato do beneficiário tendente à satisfação do crédito, o que pode se dar por protesto, notificação extrajudicial ou pela citação. A decisão teve origem em ação monitória para a cobrança de cheque emitido em 1993, cujo valor, atualizado pela taxa referencial até outubro de 2007, correspondia a mais de 5 milhões de reais. O Tribunal de Segunda Instância determinou que os juros incidissem a partir do vencimento constante no cheque. Mas o réu alegou no STJ que os juros devem incidir a partir do momento em que o devedor é constituído em mora, que seria a citação na ação monitória. O relator do Recurso Especial, ministro Marco Busi, apontou que o STJ tem tese de repetitivos, fixada no sentido de que, seja qual for a ação utilizada pelo portador para a cobrança de cheque, os juros de mora incidem a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou à Câmara de Compensação. O ministro observou que o cheque não foi apresentado ao banco e que a apresentação não é indispensável para a cobrança, mas se ela ocorre, os juros têm incidência a partir desta data, conforme a lei. O relator, acompanhado pelos demais ministros, concluiu no voto que a melhor interpretação a ser dada quando o cheque não for apresentado à instituição financeira sacada para a respectiva compensação é aquela que reconhece o termo inicial dos juros de mora a partir do primeiro ato do credor no sentido de satisfazer o seu crédito. Olha que notícia boa! A Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com o Centro de Pesquisas Judiciais, realizou o segundo censo para identificar magistrados e familiares em condições especiais. A ideia da pesquisa é implementar medidas para que recebam devido tratamento pelo Conselho Nacional de Justiça e pela administração dos tribunais. 45 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência, doença grave ou necessidade especial, de acordo com dados do IBGE de 2019. Para saber como está essa realidade no Judiciário Brasileiro, a Diretoria de Política Institucional e de Apoio para Magistrados com Deficiência ou Filhos e Dependentes da Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com o Centro de Pesquisas Judiciais, dirigido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, realizaram este segundo censo. A pesquisa contou com a participação de 833 magistrados de diversos tribunais do país e está alinhada à Resolução 343 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. O documento institui condições especiais de trabalho dos magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, bem como os que tenham filhos ou dependentes legais na mesma condição. O censo também fez algumas perguntas bem importantes, como se dentro do local de trabalho, como é que está a acessibilidade naquele local de trabalho do magistrado, se em razão de ter deficiência ou ter algum dependente com deficiência, esse magistrado já sofreu algum tipo de discriminação. Com isso, a Associação dos Magistrados Brasileiros pretende oferecer uma rede de apoio e acolhimento, além de coletar informações para implementar medidas efetivas para que magistrados com deficiência recebam o devido tratamento do Conselho Nacional de Justiça e da administração de tribunais. Geralmente, as pessoas que têm alguém com alguma doença, alguma deficiência, às vezes precisam de uma escuta, de uma atenção, porque a vida da família, muitas vezes, acontecem algumas intercorrências, algumas dificuldades. E a AMB quer ter esse olhar, esse olhar acolhedor, esse olhar preocupado com o lado mais humano mesmo dos magistrados e de seus familiares. A previsão é que o relatório com os dados obtidos a partir do Censo seja publicado ainda este ano. O STJ Notícias termina aqui. Continue acompanhando as notícias do tribunal, nas redes sociais e nas plataformas de streaming. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau!